Então, nós temos aqui a estratégia. Então, basta você meter aqui os pares ativos. O que ele vai te dizer aqui? Para essa estratégia, para o par ao de JPY, quer dizer que nas últimas duas horas, nas últimas duas horas, ele teve muita certividade. Ele teve, por exemplo, nas últimas duas horas, essa é a hora do Brasil, nas últimas duas horas, ele teve um, dois, três, quatro índices de primeira para a estratégia milhão maioria. Como é que funciona a estratégia milhão maioria? Vamos, primeiramente, procurar esse par. Ao de JPY. Então, nós vemos aqui, este aqui é o nosso par. Este é o nosso par que nós estamos a usar, ao de JPY. A estratégia milhão maioria, ela funciona da seguinte maneira. Então, você vai contar um ciclo. Ela funciona desse ciclo de cinco em cinco minutos. Temos aqui doze e cinco, doze e cinquenta e cinco, vai até às treze horas. No ciclo de, de cada ciclo, de cinco em cinco minutos, vai fazer cinco velas. Então, o tema, uma, duas, três, quatro, cinco velas. Então, você apontar cinco velas, você vai ver qual é a cor com maior número de, qual é a cor que tem mais nas cinco velas. Então, a cor que tem mais aqui para essas velas é vermelha. Então, quer dizer que a nossa sexta entrada vai ser uma vermelha, tá? Então, quer dizer que aqui foi já um in de primeira. Aqui também, repara, uma, duas, três, quatro, cinco velas. Nossa entrada sempre será na sexta para essa estratégia. Então, quer dizer que como as vermelhas têm maior, maior número de sinais, então, entramos com a vermelha. Aqui seria um in, aqui seria um in. Agora, vamos ver para essa aqui. Vamos, vamos, vamos usar para esse sinal. Temos uma, duas, três, quatro velas. Vamos esperar a nossa quinta vela. A vela tem a sua expiração de um em um minuto, tá? Um em um minuto. Vamos lá guardar. Por exemplo, ele já abriu. Eu já sei que, se continuar assim, a minha próxima entrada daqui será, nós entramos na sexta vela. Tem que contar sempre os ciclos, tá? Aqui tem treze horas, treze e cinco. Vela de, 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 vela inicial é esta. Primeira vela do ciclo. Então, nós vamos esperar. Vamos aguardar. Ficam prontos aí. Ficam prontos aí para esse quadro. Vamos entrar juntos, tá? Vamos entrar juntos. Ficam prontos para quem tiver a fazer. Ficam prontos. Para esse quadro, vamos entrar juntos. Vamos fazer uma entrada conjunta. Já? Para esse quadro. Por exemplo, temos aí, áudio JPY. Temos uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vamos aguardar qual dos sinais tem mais velas, tá? Vamos aguardar. Vamos aguardar. Trinta e sete, trinta e seis, trinta e cinco, trinta e quatro, trinta e três, trinta e dois. Então, nesse caso, será vermelho. Então, quer dizer que eu vou entrar com a pena. Vamos lá ver. Então, eu aguardo, aguardo no sinal. Posso sair vitorioso como posso também perder, tá? Posso também perder. Porque aqui, na estratégia, nós não estamos preocupados se as velas são curtas ou maiores. Não, não, não. A estratégia nos diz que, para esse caso, milhão ou maioria, a nossa entrada vai depender da cor, da vela que tiver mais cor, ou coisa, mais, como posso chamar isso, com maior número de cores, tá? Então, entramos com uma vermelha. Vamos lá guardar. Podemos sair vitorioso, também podemos perder. Vamos lá ver. Eu acho que essa vai ser um loss. Então, eu posso entrar aqui depois, com um gale, se puder. Perdemos, por exemplo, perdemos nessa e eu faço novamente a mesma entrada com o mesmo sinal, o mesmo sinal no martingueiro. Se eu gostar de usar martingueiro, se eu não gostar, então espero novamente o próximo ciclo. Eu espero novamente o próximo ciclo. Por exemplo, aqui. Por exemplo, aqui. Eu tive um loss, para esse caso, mas na segunda, no martingueiro, eu posso sair já vitorioso. Vamos lá, aguardamos. Ok. Aqui é um win, um win já. Básico. Ok. Ok. Tá aqui. Então, quero dizer que nós tivemos um loss na primeira entrada, mas tivemos um gain, tivemos um win. Um win. Então, agora, vamos esperar novamente o próximo ciclo. Vamos esperar que ele faça cinco velas e vamos ver qual das velas tem o sinal com... Qual o sinal tem maior número de velas. É que vai ser a nossa entrada na sexta vela. Doutor Alexandre, deu para entrar aí? Deu para perceber? Está dando para perceber? Deu para perceber. Ok. Então, se prepara aí. Vamos fazer a próxima entrada para vermos. Vamos ter... Já. Vamos fazer essa entrada juntos, tá? Então, temos aí a primeira, a segunda. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos ver. É só esperarmos. Ok. Você, René, a realidade que está de usar é Angola Telecom. Angola Telecom, graças a Deus. Se solucionaram ontem. Estou aqui, eu, assim, é rede da africana que eu estou usando. Estou usando um telefone, então ela rasca por causa disso. Meu Deus. É mesmo internet. Eu também estava usando a africana, mas me acabaram rápido. Meu Deus. Nós em Angola... Não tem como. Isso é difícil, meu irmão. É mesmo difícil. Isso é muito difícil. Nosso governo precisa rever essas coisas todas. Até porque as empresas de telecomunicação ainda estão a reclamar que ainda com o satélite não vai haver baixas. Vamos já ver. Vamos esperar. Vamos esperar. Vamos esperar para ver. E aí? Então, ficar atento aqui. Já temos aqui uma, duas... Já temos aqui em tabela. Então, nossa entrada será na sexta. Para essa estratégia, tá? Essa estratégia. Nós vamos usar a estratégia. Milhão, maioria. Tem R7, TMHI. Tem muitas estratégias. Muitas estratégias. Tá? É só você usar. E usar... Porque na meta, você vai estudar a estratégia. E você vai usar aquela que mais te facilita. Tá? Quando nós vamos operar nos próximos dias. Você mais entender. Você mais entender. Por exemplo, você já estudou a estratégia. Entende mais aquela. Você me fala, Renan, olha. Eu quero fazer para a meta de hoje. Eu tenho que fazer uma estratégia X. Você não precisa apagar. Vamos usar o catalogador. A partir daqui, eu vou te dizer. Na estratégia, usa este par. Vai te facilitar. Vamos aqui. Por exemplo, qual será a nossa entrada? Para esse caso. Já vamos aí. Estamos quase. Qual será a nossa entrada? Para esse caso. Um momento. Tem aqui três verdes e dois vermelhos. Nesse contexto, vamos... Três verdes. Vamos entrar com a verde. Com a verde, sim. Já entramos. Quando ela chega em trinta, eu tenho que entrar. Para não atrasar. Porque no mercado aberto, por ver se você não entra no respectivo período, você cai. Então, já entrei com a verde. Provavelmente, até agora, estamos bem. E provavelmente vai ser mesmo um win. Um win de primeiro. Já. Só aguardar, aguardarmos. Estás na conta de treinamento, certo? Na conta de treinamento. Estás na conta real? Sim, estou na minha conta real. Opa. Meteste? Entraste? Opa. Se estiver... Não, não, não. Eu escuto o que eu acabei de te dizer. Não estou na... Não é exatamente... Essa aula que eu estou assistindo para aprender mesmo só. Ah, ok, 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 ok. Ok, ok, está bom, está bom. O meu computador está desligado. Esse aí é o meu computador. Opa, opa, opa. Por exemplo, aqui... Não vou tentar desfatigar. Por exemplo, aqui já tivemos novamente um win de primeira. Está vendo? Já tivemos aqui mesmo um win de primeira. Quer dizer que... Se fôssemos abater a nossa meta, já estaríamos bem. Aqui tivemos um... Um... Loss, quer dizer, perdemos aqui. Mas na segunda entrada ganhamos. Mas nessa de agora, tivemos uma boa entrada. Entrada fixe. Já. Se sairmos, Victor. Agora vamos aguardar novamente mais o ciclo acessivamente. Acessivamente. Quando é que nota que o ciclo está aberto? Está aberto. Ok, vamos aqui. É o mesmo aqui. É o mesmo a partir daqui. Tá? Então, temos aqui, por exemplo, 13 horas e 5. Toda vela aqui nas barras. Vou aumentar para ver. Aí que opção já nos facilita. Tem aqui umas barras aqui. Tem sempre umas barras aqui. Toda vela. Ela já facilita. Então, nossa vela inicial é esta aqui. A primeira. Às 13 horas e 5. Ela vai até às 13 horas e 10. Tá? Então, nossa vela inicial para esse segundo ciclo é às 13 horas e 10. Até às 13 horas e 5. Então, nossa vela inicial é esta que está aqui. Então, eu vou esperar que ele forme 5 velas. Tá? Ele já formou uma. Como é que ela é vela inicial? Por que que não foi esta? Porque é a primeira vela do ciclo. Tá? Ciclo até aqui. Aqui embaixo. 13 e 10. É a primeira. Tá? Primeira vela. Onde você está apontado mesmo. Onde está o pulsão? Onde está o pulsão mesmo aqui. É a primeira vela. Então, eu vou começar a apontar. Uma. Duas. Essas velas têm a sua expiração de 1 em 1 minuto. Tá? Ela tem a expiração de 1 minuto. Quando é que chegar em 30, você vai ver que ela vai mudar. Vai começar a formar a quarta vela. Olha. 33, 32, 31, 30. Então, ela vai mudar agora. Vai formar outra vela. Tá vendo? Já começou a formar. Então, já temos 4. Vai formar outra vela. Vai formar outra vela. Vai fazer mais 1 minuto. Vai rolar. Vamos esperar. Ok. Com muita prática, acaba se sendo perito. Fica esperito, mano. Fica esperito. Fica, mano, perito. Já. Prática só. Já. Ok. Vamos lá. 55. Então, temos 4. Ok. Então, vamos aguardar. 45, 44, 43, 42. A vela que vai definir a nossa entrada na sexta vela é a quinta vela do ciclo. Daqui a pouco, talvez um, um sem coisa. Um, por exemplo, mais 10 minutos. Já temos aqui, por exemplo. Já temos aqui a nossa quinta vela, certo? Agora, eu vou aguardar. Aqui temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 3 vermelhas e 1, 2 verdes. Então, quer dizer, qual será a nossa entrada para essa estratégia? Será uma? É a vermelha. É isso mesmo. Vermelha. Não precisa se preocupar, mas você vai aguardar. Quando ela chegar aqui em 30, então você já fica o concurso aqui pronto. Tá? Já fica o concurso aqui pronto. Tem que estar atento. Tem que estar atento aqui. Já. Ok. 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 Tá quase. Tá quase. Certo. Vamos lá. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. Vermelha. Então, eu entro lá. Já. Já. Já entrei. Agora, vou aguardar, porque nós não conseguimos determinar especificamente se a próxima vela vai ser mesmo vermelha, tá? Porque isso é probabilidade. É probabilidade. O ciclo é probabilístico. Exato. Por exemplo, de acordo com a probabilidade disso, vamos sair ganhando. Tá vendo? Vamos sair ganhando de novo. Assim como estamos aí, já tem mais ganhos. Mais um ganho. Então, se fôssemos abater meta, é só aguardar até que ela faça também o próprio 30, até que começa a próxima vela. Pelo menos para hoje. Ganham vão de acordo com o investimento. O investimento que você fez. Nós estamos a fazer aqui investimento de 2 dólares. Então, nós vamos ter 1,78 de lucro. Olha. Wind primeiro. Se você fizer... Foi. Oba, oba, oba. Oba. Yuri. Sim, sim. Sim, sim. Estive um pouquinho a você, por conta da internet. E eu estava vendo a explicação que estava já dando aqui no nosso mano. Pode só dar um pequeno resumo. Como está falando de falar, tem que entrar na quinta-vera, na espraça, vermelho. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Sem problemas. Sem problemas. Faço normalmente. É o seguinte. Ela funciona, as estratégias... Nós estamos a usar a estratégia milhão-minoria. Tá? Milhão-minoria. Como é que ela funciona? Ela funciona no ciclo de 5 em 5 minutos. Tá? De 5 em 5 minutos. Por exemplo, nós temos aqui esse ciclo. O ciclo começa onde? Daqui, na equipe, você precisa ver essas barras. Você precisa ver se as barras estão aqui. Tem aqui umas barras aqui. Onde está o cursor? Não sei se aqui dá para escrever. E aí. Sim. Você vai ver aqui. Ok, sim. Só ver essas barras. Então, nas barras, esta primeira vela que está aqui... Não, não. Esta primeira vela que está aqui é a vela inicial. Tá? É a vela... Primeira vela do ciclo. Você não pode dizer que a primeira vela do ciclo é esta. Não. Primeira vela do ciclo é esta que está aqui. Tá? Sim. Então, nós vamos contar por cada ciclo... A doce, né? A doce. A doce. A doce, sim, 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 sim. Nós vamos contar em cada ciclo, não é? Nós vamos começar a contar nos ciclos, 5 velas. Temos, então... Porque ela tem 5 minutos, tá? Porque é a vela de 1 minuto. Temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, dentro dessas 5 velas, você vai ver qual das velas tem cor, qual das velas tem a maior cor, tá? Qual das velas? Nós temos aqui verde, vermelha, verde, vermelha e verde. Então, como temos 3 verdes e 2 vermelhas, então, quer dizer que a nossa entrada na sexta vela vai ser uma verde. Tá? Já vão perceber? Ok. Vai ser uma verde. Nós, então, aqui vamos entrar com verde. Quando ela chegar em 30, quando ela chegar aqui no tempo em 30, nós vamos entrar com uma verde. Aqui, por exemplo, entramos com verde e saímos vitoriosos. Então, vamos esperar de novo. Quando saímos vitoriosos, vou esperar de novo, novo ciclo, tá? Começa sempre aqui, na primeira. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem quantas velas? Tem 2 verdes e 3 vermelhas. Então, quer dizer que a próxima vela é vermelha, tá? Então, vou entrar aqui com uma vermelha e também saímos vitoriosos. Agora, estamos num outro ciclo, que começamos das 13h15, vai até as 13h20. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, vou aguardar que cada vela tem o seu tempo de expiração em 1 minuto, tá? Então, vou aguardar. Para eu saber qual vai ser a minha entrada. Ok. 1, 2, 3, 4. Então, se as velas... Como é que eu vou saber se eu tenho que entrar, tipo... Por exemplo, aqui são 3 velas. Tem uma vermelha, uma verde. Tem 3 vermelhas e uma verde. Ok. Qual será a sexta entrada, nesse caso? Qual será a nossa próxima entrada? Qual será a nossa entrada? É a maioria. Olha, temos aquela... O sinal que tiver mais vela... A maioria, sim. Qual é a maioria? Nesse caso. Quem tem... Qual é a cor que tem mais velas? A maioria é vermelha. Então, quer dizer que a nossa entrada, quando aqui chegar em 30, vai ser vermelha, tá? Vai ser vermelha. Então, a gente aguarda. E se for vermelha, vai ser vermelha, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos vender, vamos fazer a compra, vamos lá. Prepara a vermelha aí, quando chegar em 30, prepara. Não vai ser venda, vai ser compra. Vamos lá, prepara, 37, 36, 35, 34, pode entrar com uma compra, vamos, vamos lá. Vamos pra Thomas. Já, 30, entramos então. Agora vou aguardar o ciclo pra ver se vamos sair vitoriosos ou não. Tá? Agora a gente aguarda. Esperamos. São putz. Por exemplo, conforme a vela tá a andar, é mais outro ganho. É mais outro ganho. Yuri, estás aí? Opa, a nete caiu. A nete dele tá pior que ele. Tá pior. Olha, mas olha só, se fosse já na meta de hoje, ganhamos o goi de baça, mano. Só hoje, já saímos ganhar quanto? Já saímos já praticamente com uns oito dólares. Já está, está ganhando. Agora aqui, o que eu queria entender. Quando faz essa conta, quando cria essa conta, essa aqui, o ganho de dois, eles tiram, eles ganham, olha, te dão de acordo com a porcentagem de que você investe. Ok, tá bom. Isso aí, estás a falar do payout. Payout é determinado a partir daqui, tá? Payout, que é o lucro. O teu lucro vai depender do payout. Nem sempre os payout são iguais, tá? Deixa eu só ver aqui. Eu acho que, por exemplo, está a ver? Aqui, nessa, para esta vela que está aqui, é oitenta e oito por cento, está a ver? Aqui é noventa por cento. Eu acho que aqui nas binárias vai ter. Aqui eu já oitenta e seis, está a ver? Então, o teu lucro vai depender disto aqui, porque ele já tem um percentual. Deu para perceber? Deu para perceber. Quer dizer que se você investe cinquenta dólares, em cada rodada te dão... Cada rodada vão te dar... Aqui já vem. Oitenta por cento. Oitenta e nove por cento. Oitenta e nove por cento. Em cada rodada. Vão te dar oitenta e nove por cento. Mas não é bom investir assim, porque aqui, a grande questão da equiopsy é o seguinte. Se você ganhar, recebe o valor com o lucro. Se você perder, perde tudo. Certo. É claro. Não é bom investir. É bom investir assim mesmo. Tem que investir aos poucos, assim, assim mesmo. Tem que investir aos poucos. Para você ter uma margem de perca. Quando estás a fazer, tem que ter uma margem de perca. Porque você está tendo que se sentir desconfortável. Para poder seguir em frente. Esse é o segredo, meu irmão. Você tem que saber assim. Quando você vai entrar hoje para operar, você tem que definir quanto é que eu vou perder hoje. Quanto é que eu vou perder hoje. Se eu vou perder, por exemplo, cinco dólares. Quanto é que eu vou ganhar hoje? Quero ganhar. Vou perder cinco dólares para ganhar, por exemplo, dez dólares. Então, se eu atingir os dez dólares. Por exemplo, nós investimos, nós fizemos esse investimento, não é? Eu já ainda não tive nenhuma perda. Por exemplo, ganho duas vezes. Se eu atingir a minha meta, eu logo saio. Saio já. Tá? Porque o que que às vezes você faz? Como estás a ganhar muito. Marmão, está aí? Está aí? O que acabaste de falar, porque eu coloco. Sinto aqui. O que acabaste de falar, coloco. Vivi. Olha só. O que estamos a ganhar, quando você estiver a ganhar muito. Está vendo? O objetivo vai ser o quê? Fazer de novo, fazer de novo. Você vai acabar a tua banca. Não. Tem que ter regra mesmo. Tem que ter regra. Se eu vir agora, vou perder isso. Se eu perder, se eu ganhar mais que esse valor, já tem que também estipular um valor de ganho e um valor de perda. Esse é o segredo. Já? Estamos juntos? Se não, fica em si. Se não, acaba superando tudo. Ai, ai. Acaba superando tudo. E fica sem com o bobo. Bem triste. Eu estou aqui. Eu estou aqui.